Olá, Minuto Handball está no ar, o seu canal de informação em vídeo da Cheia Esportes. O PL 2824, que prevê ações emergenciais ao setor esportivo, enquanto as medidas de isolamento e quarentena estiverem vigentes, está na pauta de votação da Câmara, nesta terça-feira. Ao todo, são 16 requerimentos ou projetos de lei que estão para ser apreciados. Pela ordem do dia, o PL 2824 será o 11º a ser votado. O Handball em cadeira de rodas tem se desenvolvido muito e vários seminários, debates e grupos de trabalho têm sido realizados para que se consiga estabelecer critérios junto ao Comitê Paralímpico Internacional e que a modalidade ganhe o status de paralímpico. Hoje tem mais uma reunião, às 6 da tarde, com representantes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Espanha e Venezuela. Será pelo Google Meet e o código para participar está no Instagram da Abracar. Quem quiser participar de uma mentoria com o ex-seleção brasileiro e Handball Talbaté, André Soares e o alemão, precisa correr. São os últimos dias para se inscrever e aprender mais sobre ações do ponta. A mentoria acontece nos dias 23 e 24 de julho. Informações no Instagram do DN Handball. Na agenda de lives, às 8 da noite, tem a campeã mundial universitária Dani Joia em bate-papo no Instagram do Pato Handball. Essas foram as informações de hoje do Minuto Handball, seu canal de informação em vídeo da Che Esportes.